Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta aqui na Semana Internacional do Café. Nosso destaque agora vai ser mercado, mais um dia de baixa para o café arábica lá na Bolsa em Nova Iorque. A gente vai tentar entender a dinâmica de um mercado que está caindo há pelo menos 40 dias. E para conversar com a gente hoje, eu estou com o gerente da mesa de negociação da Minasul, o Eberson, que fala sempre aqui com a gente. Obrigada por nos atender aqui na feira, Eberson. E vamos lá. O que está acontecendo nesse mercado? A pergunta do produtor, né? Por que o café está caindo tanto lá em Nova Iorque? Qual é a justificativa que a gente tem? É bom esse tema, viu, Virginia? Porque o produtor precisa tomar cuidado, entender a situação atual do mercado e não ficar olhando só para trás nos preços recentes que nós tivemos, né? Acima de R$ 1.200, R$ 1.300. Ele tem que olhar para frente agora, entender o que está acontecendo, tomar as decisões dele, não deixar para depois. Porque o café hoje, ele vive um momento um pouco diferente. Embora a Safra 22 tivemos uma quebra muito grande, isso é verdade. Os embarques estão acontecendo, mas são embarques que estavam represados, não são vendas novas. E a demanda exterior, seja americana, europeia, hoje ela vive um momento de retração. É difícil falar em percentual. Quantos por cento isso está retraído? Não dá para falar. Mas a gente percebe claramente, nós que estamos à frente das negociações, que não é o mesmo mercado. Ele está bem mais lento. E para a época do ano, já era para estar mais agitado. Isso é o que tem acarretado todas essas constantes quedas no mercado, de 40 dias para cá, caiu quase 6 mil pontos, hoje fechou em baixa novamente. Ainda bem que o dólar deu uma ajudadinha, voltou para R$ 5,40. Se não, em reais, a gente estava tendo preços até piores um pouco. E, Eberson, essa demanda, diante de tudo isso que está acontecendo, a gente tem essa questão da recessão global, crise energética na Europa, inflação nos Estados Unidos, tudo isso pressionando demais por essa questão da demanda que você está trazendo para a gente. É possível a gente ter uma visão de recuperação no curto prazo ou o produtor vai ter que ter, de fato, paciência e aprender a lidar com esse mercado novo que a gente está tendo agora? Virginia, a paciência é tudo. A gente nunca tinha visto um mercado em Nova York acima de R$ 2,10 por libra durante um ano. Isso nunca existiu. Então, nós tivemos um momento excepcional para o café. Claro que motivado ou influenciado ou suportado por diversos fatores que hoje o produtor tem que olhar um pouco diferente. Então, a velocidade da demanda hoje é outra. E isso ele precisa levar em consideração. Juros altos, o próprio café torrado e moído mais caro do que a gente acostumava ver. Tudo isso impacta na finalização, ou seja, no total de café consumido. Paciência tem que ter. Aquilo que ele precisa fazer, tem que fazer. A gente sempre aguarda, não só os produtores, cooperativas, trades, a gente sempre aguarda preços melhores. Mas a realidade tem que ser analisada, não pode ser descartada, porque senão ele corre outros riscos de, de repente, ter que realizar futuramente até preços mais baixos. E, Eberson, quando você fala para a gente dos embarques, eu vou puxar o número do C-Café que a gente teve esse mês, 3,4 milhões de sacas. Chamou a atenção de todo mundo, que foi um volume até significativo. Então, isso, pelo que você está me dizendo, não significa que é tudo volume de safra nova entrando. A gente ainda está falando de carga que estava parada por conta dos problemas logísticos que, inclusive, a gente continua enfrentando. É isso? Exatamente. É exatamente isso. A gente percebeu no mês de outubro e agora em novembro que os embarques estão fluindo. Mas não são vendas novas. É claro que tem uma ou outra operação nova no meio, lógico. Mas a grande parte são embarques que eram para ter ocorrido no passado e por dificuldade de navio, a logística mundial como um todo atrapalhou os nossos embarques. E agora eles estão fluindo. Mas a gente não pode confundir café embarcado com café vendido, negociado. Esse é o ponto da negociação nova que tem prejudicado um pouco o mercado atual. E o que a gente deixa de orientação, Anderson, nesse momento para o produtor, então? Ele precisa avaliar todos esses pontos? Eu acredito que ele precisa continuar participando do mercado à medida que ele vai vendo? Como é que ele participa desse mercado? Qual que tem sido a orientação da Minasul nesse momento? Recentemente, no vídeo que eu gravo, Notícias Minasul, toda quarta-feira, eu coloquei uma análise que a gente entende que o mercado vai viver um novo patamar que vai ficar entre 1,40 por libra e 1,50, 1,60. Infelizmente, esse cenário está se concretizando. O produtor não pode esquecer de sempre ter atualizado o custo de produção que encareceu muito no último ano, nos últimos meses. E até em 2022, por conta da produtividade menor, o custo foi absurdo, muito alto. Então, ele tem que manter atualizado e realizar de acordo com a necessidade dele. Para o ano que vem, em 2023, estamos percebendo uma safra melhor, florada, clima, foi tudo melhor. Não deve ser igual à de 2020, que foi excepcional, mas é uma tendência de uma safra maior e, consequentemente, um custo um pouco mais equilibrado. Então, ele tem que ter isso em mente e participar sempre do mercado fazendo médias, porque se ele sempre tentar acertar na mosca, o risco é alto. Quando você fala nesse gap de 1,50, 1,60, a gente está falando aí, pelo menos, eu sei que é muito difícil a gente prever o mercado de café, mas pelo menos aí para essa reta de 2022, a gente deve ficar com os preços nesses patamares, é, Berson? É o que a gente imagina, porque já existe no mundo uma sensação de que as taxas de juros vão começar a cair um pouco. Se isso acontecer, o mercado pode inverter, a demanda se torna um pouco mais aquecida, o consumidor vai continuar tomando o café dele e aí tudo isso pode alterar. Mas isso leva um pouco de tempo, né? Então, da agora até o pico da entre safra brasileira, que é fevereiro, março, abril, a tendência é de ficar o mercado um pouco mais aqui embaixo. E, Berson, esse mercado travado, né? O produtor não quer vender nesses patamares, o mercado, a demanda está mais fraca, ele é ruim para todos os lados? A gente não ter aquela fluidez que era esperada para essa época do ano? Quanto que isso implica nos nossos negócios? Exatamente. Quando trava, quando trava do jeito que está, é ruim para todo mundo. É ruim para o produtor, é ruim para as cooperativas que vivem de uma margem, né? As tradings que vivem de comprar e vender o café. Então, se do lado do exterior essa demanda não tem, o mercado acaba travando. Porque o fluxo de caixa de todas as empresas depende do andamento desse mercado. Comprar, preparar, embarcar, receber o dinheiro. Se esse ciclo quebra uma das variáveis, a cadeia inteira fica travada e é ruim para todo mundo. E você acha que a gente vai, então, voltando? Esse mercado deve se travar só primeiro semestre do ano que vem? É difícil de prever, mas no cenário atual, provavelmente vai ficar um período aqui agora mais fraco. Obrigada, Eberson. Para você que acompanha o Notícias Agrícolas, obrigado por sua companhia e audiência. Mas não sai daí que a gente continua aqui em Belo Horizonte. Já, já a gente está de volta. Tá, já a gente está de volta.